Ainda sobre a guerra entre Israel e Palestina, um vídeo da agência France Press mostra que as forças de defesa de Israel realizaram um ataque a um comboio de ambulâncias na cidade de Gaza. As imagens são fortes, acompanhem. O Ministério da Saúde em Gaza alega que o ataque resultou na morte e ferimento de dezenas de palestinos, como mostram as imagens. Segundo relatos do Ministério da Saúde, as ambulâncias estavam se deslocando do hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, transportando vítimas gravemente feridas que necessitavam de tratamento urgente, incluindo transferências para o Egito. Israel admitiu o ataque, argumentando que uma das ambulâncias atingidas estava sendo utilizada para transportar agentes terroristas e armas de uma célula terrorista do Hamas. O vídeo mostra corpos feridos e as ambulâncias destruídas, enquanto os civis tentam prestar socorro.